Música A faculdade FASF pela primeira vez abrigou o E-PROCAD, Encontro de Professores do curso de Graduação em Administração. Nós estamos iniciando por aqui, é o primeiro encontro do interior. Eu vou falar sobre a educação e competitividade. Eu vou discutir a formação do administrador, quer dizer, estamos formando administradores corretamente para o mercado de trabalho. Eu vou levantar essa questão. Eu, particularmente, acho que não. Eu tenho uma experiência muito grande, eu tenho mais de 40 anos de professor, coordenador, diretor de ensino, que eu já fui dentro da área do ensino e de mercado também. Eu acho que eu tenho uma experiência que eu posso, a minha ideia é exatamente essa, colocar essa experiência que eu tenho para discutirmos isso aqui nesse espaço. A administração é fundamental para todos aqueles que desejam se tornar empresários ou exercer cargos de relevância em grandes empresas. Os conhecimentos adquiridos nesse curso tornam os alunos conscientes de sua responsabilidade social. O grande problema do Brasil é de gestão. Se você for pensar bem, você vai a um hospital, você tem médico, mas aquela bagunça significa que não há gestão ali dentro. Então, o hotel precisa de gestão, o hospital precisa de gestão, a escola precisa de gestão. Então, nós efetivamente estamos formando gestores futuros. Por isso, a minha preocupação é com o conteúdo curricular do curso, para que não formemos só um teórico. Porque muita gente entra, escolhe o curso de administração e não sabe por quê. Ah, eu não consegui ser médico, advogado eu não gosto, aí eu vou fazer administração. E não sabe por quê. A administração é da maior importância. Se levar a sério, é mercado de trabalho garantido. Na programação do EPROCAD, Encontro de Professores de Cursos de Graduação em Administração, foram apresentadas as palestras Educação e Competitividade e Gestão Estratégica de Pessoas. A minha palestra, ela vem falar sobre o RH estratégico. A importância da área de RH, a importância do RH participar do planejamento de toda e qualquer organização. Independente do tamanho dela, pode ser pequena, média, empresa, pode ser grande empresa. Mas o RH, ele é um centro de inteligência. E é importante que o profissional de RH, ele tenha essa visão holística. Ele consiga entender da empresa, do posicionamento da empresa e ser atuante, participativo. Então, a partir do momento que ele, como uma área participativa e ele, como uma área estratégica, ele vai buscar no mercado um profissional, vai desenvolver esse profissional, vai adaptar esse profissional. Quer dizer, ele tem todo um projeto para desenvolver com cada pessoa que esteja trabalhando dentro de uma organização. A Faculdade FASF cedeu o espaço para a realização do primeiro EproCAD em seu auditório, no Colégio ICT, em Volta Redonda. É a primeira vez que esse encontro de professores dos cursos de graduação de administração vem para o interior do Estado. E a nossa região foi a privilegiada. Quanto à importância do evento, é de fundamental importância a união das instituições que formam administradores. A troca de experiências e, principalmente, a valorização do profissional de administração para a nossa região. Nós estamos muito orgulhosos de ser a primeira instituição do interior do Estado a sediar esse evento do Conselho Regional de Administração. Nos traz muito orgulho e eu espero que o evento traga muitas contribuições a todos os presentes. A abertura do primeiro EproCAD, uma realização do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro, foi proferida pelo presidente e administrador Wagner Siqueira. O Conselho Regional de Administração representa, no nível de administração, o que seria a OAB para os advogados, o CRM para os médicos. As profissões regulamentadas no Brasil, elas têm os conselhos. O Conselho Federal, que dá as regras e as normas, todos são iguais em todas as profissões. São 29 profissões, acertam em 27 estados. No cargo de administração, e todos têm a mesma função. Três, o registro profissional, a fiscalização do exercício profissional e o exercício ético, portanto, o tribunal ético da profissão. Se o profissional atua ou não atua de forma ética, é julgado pelo Conselho. Registra pessoa física e pessoa jurídica. Todas as 29 profissões são assim. No cargo de administração, é o Conselho Regional de Administração no Rio de Janeiro. O objetivo do evento foi reunir os professores das áreas voltadas para o curso de administração e recursos humanos da região sul-fluminense. Não tenho a menor dúvida de que a realização desse evento, pujante, e que todo ano se realiza em volta redonda, haja vista que o CRA, com o apoio da ANGRAD, se distribui em todo o território carioca, fluminense, melhor dizendo, e com isso nós só temos a ganhar, porque trazem novas metodologias, inovações na área da gestão, na qual a administração costuma se alojar. Então, o professor que veio, o coordenador que veio, que compareceu a este evento, certamente teve a felicidade de ouvir ilustres mestres, dentre os quais Wagner Siqueira, dentre os quais o professor Carlos Alberto, com o pessoal CRA, Conselho Regional de Administração, e a ANGRAD, Associação Nacional dos Cursos de Graduação e Administração. Isso é muito rico e tem uma influência incrível nas próprias aulas que os professores vão ministrar daqui para frente, dados os conhecimentos que foram transmitidos pelos ilustres mestres. Com muita satisfação, nós entendemos que ele é de grande relevância para a região, porque é oportunidade para congregar os professores das áreas voltadas para a administração e RH. E para a nossa instituição, a Faculdade Subliminense, em especial. É uma pena que muitos colegas não puderam estar aqui presentes, que enriqueceriam, com certeza, o evento. A visão foi a melhor possível. Nós recebemos aqui na nossa instituição representantes de todas as universidades da região. Então, a troca de experiências, a troca de conhecimentos e a integração dessas universidades, e muito mais, a possibilidade da aproximação das empresas da região com as universidades, que foi tratado aqui também, foi muito importante para a nossa região como um todo. Legenda Adriana Zanotto